Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, estamos terminando hoje segunda-feira de carnaval, terminando o dia Vamos descansar um pouquinho, beber uma cervejinha E o que nós fizemos aqui no nosso cliente foi dar uma turbinada aqui no sistema de oxigenação Colocamos mais mangueiras E um grande limitante é a temperatura de água Para vocês terem noção, quase 32 graus de temperatura de água A oxigenação vai lá para baixo, a taxa de dissolução de oxigênio Diminui bastante Então já tomamos algumas providências Já passamos aí o plano de operação para o cliente Para não ter mais esse tipo de problema E tiramos várias dúvidas, várias dúvidas sobre controle de temperatura Conversão alimentar, manejo, rotina do dia a dia O que fazer, o que não fazer Então, você que está precisando de um sisteminha da Brasil Pieces Profissional, que nós exportamos para o planeta inteiro Entre em contato, trabalha com a Brasil Pieces Damos cursos...